TV PSG Web nesta noite, Copa Luiz Pascoal, homenagem ao nosso amigo Luiz Pascoal, nosso parceiro do PSG, homenagem ao Luiz Pascoal, PSG, Vila Matil de unidade, a final está sendo o time de vermelho, que é o Willian, Gustavo, Rafael, Pedro, Cauã e o time do Amigos do Juan, que está com a posse de bola, Artilheiro e Felipe, Cauãzinho, Cauãzinho do PSG, todo o Juan, Cauãzinho da Aricanduva, Felipe, Daniel e Arthur. O jogo está 2x1, goleiro Gustavo do Vermelho e o goleiro do Rocha, o Vi, Superior. É isso aí, curte aí a TV PSG Web pelo YouTube, com várias matérias, com vários projetos. Cauã dominou a bola, Arthur vem e domina. O time de Rocha está impecável, está jogando muito o time de Rocha. Daniel dominou, bateu o gol. Gol do Daniel. É isso aí, a TV PSG Web. Hoje presente aqui no complexo da Nova Society, Vila Matilde. Ó, outro gol do Daniel. E aí, Daniel, o que você achou que ele está fazendo dois gols? Campeão. É nóis, aqui só time, tapa de qualidade. É isso aí, Daniel. Cauã. Arthur em cima, firme. Cauã tocou a bola, bateu pra fora do gol. Boa, bom. 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 Obrigado.